Olá, mulheres lindas! Tudo bem com vocês? Então, vim aqui mais uma vez nesse vídeo, trazendo algo aí pra nós. No quê? No quê? No sentido de nos cuidar, autoestima. Quero dar umas diquinhas pra vocês. Antes de eu começar a falar, se inscreva no canal se não for inscrito no canal, também dá um like aí. E outra coisa, gente, vem aí me seguir lá no Instagram, porque agora eu estou no Instagram também, vou deixar aqui pra vocês, tá? Então, hoje o que eu vim mostrar pra vocês? Uma diquinha aí básica, eu já até deixei algumas marmitinhas aí prontas no canal, tá? Tem vídeo aí também. Mas o que acontece? Acho que o que acontece comigo, acontece com todas as mulheres. Eu começo a fazer as coisas direitinho, começo a me limitar bem, começo a fazer exercícios, daqui a pouco eu paro, aí começo a comer tudo errado de novo, aí não me preocupo com a saúde, aí começo a engordar, aí começo a me sentir mal, aí começo a falar o quê? Segunda-feira eu vou começar, segunda-feira eu vou começar e nunca começo. E agora, esses dias passados, eu falei, não, gente, vamos parar com isso, vamos pegar firme. E tem aí uma semana que eu estou procurando me alimentar melhor, e aí o que eu faço? Que é uma dica aí pra vocês, tá? Faz as marmitinhas, gente, é bem legal. Eu faço as marmitinhas, umas cinco, tá? Só pra semana. Eu já fiz assim pra duas semanas, sem enjoo, aí que negócio tá muito congelado, você não consegue comer. Uma semana é legal, aí na outra semana você faz novamente. E aí eu faço aliás marmitinha, congelo, na hora do almoço eu só retiro e vou lá no micro-ondas e esquento, faço uma saladinha na hora, que eu gosto dela fresquinha, né? E eu mando pra dentro. E aí eu consigo me manter, me alimentando bem. Aí é tarde, eu como uma crepioca, sabe? Coisas leves, uma torradinha integral com café com leite, à noite um filézinho de frango com salada, ou uma crepioca, e lá pra noite é na hora de dormir um suquinho, tá? E aí toda vez que beber um suco, um suco natural, é isso. E exercícios físicos? Não precisa ir pra academia, às vezes você fala, ah, eu tô sem dinheiro pra uma academia. Uma caminhada, né? Aí no seu bairro, numa praça, no seu condomínio. Faz exercícios em casa. Hoje nós temos tantos programas aí no YouTube, né? Ensinando você. Quero deixar claro pra vocês que eu não sou nutricionista, eu não sou da área da educação física, né? Eu sou uma mulher simples, comum, como você, Tenho 46 anos e tenho três filhos lindos, maravilhosos, já estão tudo grandão, né? Tudo moços, rapazes. E hoje eu tenho procurado cuidar de mim. Eu sempre deixo claro pra vocês aí, né? A palavra do Senhor diz isso, nós somos corpo, alma e espírito. Então eu não tenho cuidado só do Espírito. Tem um canal aqui, vários vídeos onde eu falo da palavra do Senhor. Cada vez que o Espírito Santo me move, eu venho aqui e trago. Mas também quero trazer pra vocês coisas assim, como beleza, né? Um cuidado com o cabelo, com a pele, exercícios, alimentação, essas coisas. Coisas simples do cotidiano, tá bom? Que vocês possam receber aí com prazer as minhas dicas, colocar em prática, tá bom? Se for possível, escreva aí no comentário se você já faz alguma coisa, já se preocupa com essa área, né? Da alimentação ou exercícios físicos. Lembrando que isso não é só pra que nós mantemos magrinha, porque todo mundo quer, né? Está magrinha. Mas não, mas é pra saúde, principalmente nós mulheres aí que já estamos numa idade, né? Vamos dizer assim, na melhor idade. Mulheres que tem que se cuidar sim, né? Tantos problemas que vão surgindo aí com o tempo, com menopausa e tantas coisas. E exercícios físicos, todo mundo sabe que é muito bom. Aliás, em qualquer idade, mas é importante nós nos cuidar, tá bom? É isso, espero que vocês gostem. Vou deixar pra vocês uns vídeos aí, fazendo a marmitinha, mas não detalhado porque eu já tenho vídeo no canal me ensinando, é coisa simples, tá? Só mostrando também alguns exercícios. Ah, detalhe, hoje eu estou assim porque eu estava andando de bicicleta, então uma dica também, fazer aquilo que você gosta. Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de fazer caminhada. Se tiver uma amiga, melhor ainda, né? Vamos conversando. Eu sei que agora tem que tomar todos os cuidados, tá? Máscara, álcool em gel, essas coisas todas, né? Eu agora fui andar de bicicleta, só eu e minha bicicleta. Então, fiquei perto de ninguém, não tive assim coisa de risco nenhum e cuidei da minha saúde e é tão bom, sabe? Nesse momento que eu estou fazendo a minha caminhada ou então andando de bicicleta, eu já me conecto com Deus. Eu vou meditando com Ele, eu vou falando algumas coisas, vou recebendo ali dEle também, sabe? Algumas coisas. Isso é maravilhoso. É um momento meu com Deus. Então, é importante esse tempinho pra vocês, tá bom? Vou deixar os vídeos agora. Olá, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês aí, vou fazer umas marmitinhas, eu acho bem legal. Então, eu deixei aqui carne moída com um pouquinho de batata, filé de frango, alguns legumes. Essa batata doce eu também vou comer mais tarde com um chazinho. À noite eu gosto de comer um filé de frango com salada ou então uma crepioca. Isso também pode ser feito na parte da tarde. E lembrando que eu deixo aí as marmitinhas aproximadamente pra cinco dias, eu acho que é suficiente que se deixar pra muitos dias se enjoa. E pra mim é uma dica legal porque eu que cozinho em casa. Então, muitas vezes eu vou fazer aí o almoço e o que tem eu quero comer. E eu sou da Síndrome do Olho Grande. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas quando eu vejo aquele alimento pronto eu quero comer, né? Então, as marmitinhas me ajudam porque aí o que eu faço? Eu congelo, né? E aí eu vou descongelo ali no microondas e aí fica já prontinho pra eu me alimentar aí na hora do almoço. Me facilita muito. Pessoas lindas. Isso é só apenas uma dica. Daqui a pouco eu mostro pra vocês as marmitinhas prontas. A gente já coloquei aqui as marmitinhas. Deu cinco marmitas, né? Legal também aquelas pessoas que gostam de começar na segunda, ó. Legal, tá vendo? E é isso. Agora eu vou congelar e vou descongelando durante o meu almoço aí. Lembrando que sempre vai acompanhar aí uma saladinha crua, alface, tomate, pepino, aquilo que vocês gostam, tá? Um suco de laranja, maracujá e assim vai. Então, mulheres lindas, gostaram? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e venha fazer parte aí desse grupo de mulheres lindas, guerreiras e abençoadas por Deus, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí